Quem estará com a gente também ao longo da edição desse domingo do Jornal da Manhã, analisando os principais destaques, é o Roberto Mota, que já está com a gente aqui. Bom dia pra você, Mota. Cria a sua análise sobre esse sábado movimentado que tivemos em Salvador, com eventos reunindo os principais pré-candidatos à presidência da República, em homenagens, em celebrações em torno do Dia da Independência da Bahia, celebrado ontem, 2 de julho, começando pela participação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente aproveitou os discursos para falar sobre vários temas, mas centrou foco principalmente na questão dos combustíveis. Voltou a criticar os governadores que acionaram o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar o teto do ICMS. Disse que tinha dito durante a semana que esses governadores agem contra o povo e repetiu um discurso nessa linha durante o evento do qual participou nesse sábado. O que você achou das falas do presidente, Mota? Bom dia mais uma vez. Bem-vindo. Bom dia, Brown. Bom dia, Cláudia. Bom dia, nossa audiência que acordou cedo para nos acompanhar aqui. O presidente Bolsonaro tem razão no que ele disse. Nós estamos vendo uma situação muito peculiar, muito estranha. Todo mundo sabe, o Brasil passou por uma pandemia. O mundo inteiro agora está enfrentando a crise dos combustíveis. A inflação está alta no mundo inteiro. Todos os países estão tomando providências para evitar que a economia saia muito dos eixos nessa crise. E uma das providências que está sendo tomada no mundo inteiro é a redução de impostos. Outra é a ajuda àqueles mais necessitados, como por exemplo, caminhoneiros, pessoas que vivem de transporte. É exatamente o que foi aprovado aqui no Brasil, com uma vantagem adicional, que foi que o governo federal tomou essa iniciativa. Tirou os seus impostos, reduziu, eliminou e esperava que os governadores fizessem o mesmo. Mas, aparentemente, vários governadores, acho que são 12 governadores ali do Nordeste, decidiram que para eles ter uma vantagem eleitoral atacando o presidente Bolsonaro é mais importante do que ajudar a aliviar o bolso dos caminhoneiros, dos taxistas, o bolso das pessoas que precisam comprar gás. Essa foi uma decisão política, uma decisão que muita gente acha muito equivocada, pela qual esses governadores vão responder, eles e os seus partidos, nas urnas. Agora, Mota, também esse encontro de ontem, tiveram três candidatos lá em Salvador. O que se esperava talvez fosse um movimento mais... poderia haver uma falta de segurança, né? Porque muitos opositores ali reunidos no mesmo ambiente, muito próximos um do outro, mas o que se viu foi o contrário, né? Então, acho que é uma imagem que mostra e representa muito também. E teve a polêmica lá da foto postada também pelo Lula, pelo PT, né? Até que depois foi explicada a foto com imagem duplicada, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Pois é, Cláudio, eu acho que há um exagero em relação a isso, né? O brasileiro não tem tradição de se expressar politicamente através da violência. Pelo contrário, o que a gente viu desde 2014 pra cá, foram inúmeras manifestações caracterizadas pela paz, pela harmonia. São pessoas, são famílias que vão às ruas vestidas de verde e amarelo, carregando bandeiras, pra cantar o hino nacional, pra pedir e celebrar um país melhor. Eu acho que esse é o espírito, né? Dessas eleições, é o espírito pelo qual as pessoas vão à rua. Lógico, sempre existe uma minoria de gente interessada em provocação, que cria situações. A gente vê isso, mas eu não acho que isso vá predominar. Em relação à história da foto duplicada, é muito interessante isso, né? Porque não é a primeira vez que se vê imagens divulgadas pela campanha do ex-presidente Lula, que tem algum tipo de alteração. Achei interessante a alegação do fotógrafo de que houve erro técnico. Ora, quem sabe um pouquinho de Photoshop sabe que aquilo ali foi adulteração proposital. Quando você usa um drone e há superposição de imagens, essa superposição acontece de uma forma bem específica, que não é o que aconteceu ali, né? E a manipulação de fotos é uma tática típica de quem não consegue reunir o gente suficiente. Aí precisa fazer aquele tuque de ficar cortando e colando na fotografia. Isso pode ser um sinal que a campanha do ex-presidente Lula não está indo tão bem quanto ele esperava.